Você viu, né? Você viu? Se você não ajudar eu, Crispim pega você. É, ele é brabo. Há de jogar você lá no chiqueiro, que nem ele faz nos moços. Ajuda eu, Santinho. Ajuda eu que eu protejo você. Rafael, eu acho que eu vou explodir de tanta alegria. Quando eu vim da mata, tinha um chamado do meu coração. Eu... Eu procurava pela rosa branca. Agora eu sei. Era você que eu tava procurando. Você, sim. O seu amor é que tava me chamando. Eu sabia que aqui estava o meu destino. Você. Você é o meu destino, Rafael. Voa, minha ave. Voa sem parar. Viaja pra longe. Te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi. Mais perfeito e mais fiel. Ah, Felipe. Quero te dar uma notícia. Notícia? Uhum. E para você também, Cristina. Prontos? Serena e eu vamos nos casar. Ah, Serena. Que bom. Sei que não tem idade. Mas posso te chamar de mãe? Claro que pode, Felipe. Eu gosto muito. Gosto, sim. Ah, Serena, querida. Eu fico feliz por você. Por você também, Rafael. Sempre desejei sua felicidade. Eu tinha certeza. Serena, seja muito feliz. É uma grande notícia. Parabéns aos dois. Ai, casar. Eu fico tão feliz porque vou casar. Eu quero te fazer muito feliz, Rafael. O que vai fazer, Serena? Eu tenho certeza que seremos muito felizes. Casar. Tudo aconteceu mais rápido do que eu pensei. Casar. Eu preciso acabar com a Serena de uma vez. Eu vivi a minha vida toda para... Para casar com o Rafael. Então vai ser uma criadinha. Seja luda! Um corpo de outro. Ou seja, uma selvagem. Que vai tirar o Rafael do meu caminho. Eu sou.